Amanhã na Delegacia Especial de Turismo, o Emozi vai realizar o cadastro de doadores de medula óssea. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é o repórter Vinícius Mercenas. Olá Vinícius, boa noite pra você. Oi, Givan, muito boa noite pra você, pra todo mundo que está com a gente aqui na TV Atalaia, no Jornal do Estado. Pois é, Givan, vai acontecer exatamente aqui na Avenida Santos Dumont, na Delegacia do Turismo, e se trata nada mais nada menos do que um evento solidário, que tem como foco justamente obter esses cadastros de doação da medula óssea, em que, claro, a gente sabe que muitos pacientes têm o transplante com uma única chance de cura. Então o intuito é justamente esse, ajudar. Pra esse assunto eu converso agora com a Clarissa Lobo Abreu, delegada de polícia, lotada aqui na capital, da Coordenadoria da Mulher, pra entendermos um pouco mais a importância de um evento como esse, que vai acontecer amanhã, no final de semana, em que muita gente já vai aproveitar que está de folga, né, do trabalho. Boa noite pra você. Boa noite a todos, boa noite Vinícius, Givan. É muito importante a gente começar a falar sobre isso, passar a falar mais sobre doação de medula, porque é uma coisa que poucas pessoas têm acesso a essa informação, né. Embora a gente esteja hoje no mundo globalizado e se fale sobre muitas coisas, né, esse é um assunto que salva vidas e que ele tem a sua importância. O Hemose, né, o Hemocentro daqui de Sergipe, tem feito ações externas justamente pra conscientizar e captar essas pessoas pra fazer esse cadastramento de doadores de medula e explicar que a doação de medula é uma coisa muito simples, é quase como uma doação de sangue, né. O cadastro, ele é bem simples, a pessoa basta trazer o seu próprio documento e fazer a coleta de 5ml de sangue e esse sangue vai pra um banco de dados, né, o banco de dados de doadores. E esse banco de dados de doadores vai ser cruzado com o banco de dados de receptores. E se houver compatibilidade, aí sim a pessoa é chamada para fazer a doação de medula. O Hemose tem feito essas ações externas que é justamente pra atrair e pra facilitar, né, descentralizando o serviço pra gente poder facilitar e abrir pro máximo possível de pessoas pra fazer essa captação de doadores. Porque há muitas pessoas, inclusive eu, que estão na fila, aguardando, esperando um doador compatível. Clarice, a gente sabe que é uma parceria da polícia com o próprio Hemose, mas na prática, como é que vai estar funcionando, portanto, essa ação solidária de fato aqui e que tem um foco principalmente nos atletas, né, o convite, parte aí inclusive das assessorias de corrida? Exato, a gente aproveitou, né, os treinos das pessoas na orla pra chamar a atenção e convidá-los pra vir fazer esse cadastramento, né, uma descentralização bem proposital, né, nessa orla linda que a gente tem numa prática esportiva, das pessoas que pensam em saúde, que pensam em bem-estar, que pensam em solidariedade, né, aproveitar esses bons corações que vêm treinar pra poder atraí-los e chamá-los pra vir fazer o cadastramento, aproveitar a chance de fazer o cadastramento num dia em que está todo mundo livre, né, não precisa ir até o Hemose embora, o Hemose amanhã também abre, é bom e importante até falar. Muitas vezes o Hemose faz essas ações também no dia de sábado lá no Hemocentro, que é ali perto do Uzi, né, então amanhã também haverá lá. Pois é, e é importante a gente salientar que uma das estratégias, inclusive adotada, né, pelo próprio governo do estado é que o Sergipe é aqui, em que os órgãos, as entidades saem daqui da capital e vão pro interior, né, portanto essas ações, nesses locais do Sergipe aqui também são desenvolvidas essas ações do cadastro, né? Exatamente, é a ideia de centralizar mesmo e captar por que a gente faz isso, por que se busca isso. A compatibilidade medular, ela é muito rara, né, na verdade o que se diz é que é um caso a cada 100 mil pessoas, então em 100 mil pessoas, duas são compatíveis entre si. Então basta lhe dizer que, eu não sei hoje os dados atuais, mas até o ano passado só haviam 55 mil pessoas cadastradas em Sergipe. Então a gente precisa de mais cadastros, de mais pessoas, porque muitas vezes uma coisa que não lhe custa nada, né, pode salvar a vida de alguém. Porque a doação de medula, ela não tira órgão nenhum, ela é absolutamente segura pro doador e salva a vida de quem realmente precisa voltar a ter sua vida. Perfeito, muito obrigado pelas suas informações, tá? Eu mesmo no mês passado já fiz minha doação de sangue e também já fiz meu cadastro de doador de medula, viu, Juvan? Tá bom com você. Tá bem, Vinícius, muito obrigado, viu? Obrigado.